Policiais civis da Furtos e Roubos, lotados na 10ª Subdivisão Policial e também da Adenarque, a Divisão de Narcóticos de Londrina, realizaram duas operações em conjunto hoje. A Adenarque fazendo uma saturação em investigações futuras para outras prisões. Mas a Adenarque não teve apreensão e nem prisão de ninguém. Já a Furtos e Roubos, combatendo a fraudes em vendas de veículos, prendeu dois homens, apreendeu uma motocicleta, munições e também uma moto curtada. Uma máquina caça-níquel também foi apreendida e trazida aqui para a central de flagrantes. Os presos também estão sendo interrogados pelo delegado Mozart Rocha Gonçalves, responsável pela operação da Delegacia de Furtos e Roubos. Já na Adenarque, o delegado Adilson não vai conceder entrevistas porque não teve prisões e nem apreensões. Apenas um trabalho em conjunto com a 10ª STP, um trabalho de diligências investigativas. Todo o material apreendido, trazido aqui para a central de flagrantes, na Avenida Santos Dumont. Operações da Civil e da Adenarque, hoje em Londrina. Evandro Ribeiro. Facial em Londrina.